O grupo de doadores G14 ia transferir mais de 200 milhões de dólares para o Orçamento do Estado de Moçambique em 2016. Com o escândalo das dívidas ocultas, o apoio foi suspenso até hoje. Bom, é difícil fazer uma prognóstica acerca da nossa atuação em 2018. Ainda esperamos uma clarificação acerca do seguimento das auditorias que foram efetuadas nos últimos meses. Falamos de um montante total de pelo menos 1.2 mil milhões de dólares, onde existem dúvidas acerca do uso destes fundos e do destino destes fundos. Moçambique já fez contas à vida porque o FMI também suspendeu os apoios e não mostrou abertura para novas ajudas até que haja desenvolvimentos nas investigações das dívidas ocultas. Eu não queria excluir a possibilidade de que o FMI pudesse recomeçar o novo programa em 2018. Mas é claro que isso seria um facto-chave na consideração do Grupo G14 e outros para retomar apoios diretos ao Orçamento. Está previsto que o Orçamento de Estado para Moçambique em 2018 seja discutido no Parlamento dentro do próximo mês e meio. Obrigado. 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 Obrigado.